Música Não, não, não quero falar não Ah, não quer falar não? Ah, Beto, estamos aqui ou... E viemos vingar mais um problema na região sul da capital, é ou não é? É isso aí Meu amigo, a gente está no bairro Monte Castelo, aqui na zona sul da capital Para mostrar então a situação, meu amigo Não só do da escola, não é verdade? Mas também do lixo, olha Eles capinaram do lado e jogaram do outro Resumindo, não fez nada E a viúva está ali tendo dificuldade Viúva, cai dentro desse mato aí, viúva Olha só, meu amigo Tem muita sujeira em frente à escola A escola aqui já é conhecida bastante Na região, não é verdade? Do Monte Castelo Olha só, filho, mostra aqui, filho O lixo que tem aqui está imenso Capina aí, meu amigo Vambora, quebra isso aí Olha aí, os vingadores capinando É, meu amigo É uma situação complicada É uma situação difícil Para a população do bairro Monte Castelo Na zona sul da capital Como você pode ver, além do matagal do lixo Tem uma galeria aqui também A céu aberto Filho, vamos lá Vou mostrar para quem está em casa Essa galeria que a população tanto reclama aqui Também, claro Na zona sul da capital Vai lá, meu filho Cai para dentro Vambora Vambora Eita, meu amigo A gente brinca, mas é uma situação bastante séria E a população tem reclamado bastante, não é verdade? Olha, tem um prefeito que esqueceu da gente aqui A cabina passou na 21 de abril O nariz bateu a Tito Em todas as ruas E aqui esqueceram esse meio aqui Olha, que é uma imundície Rato Barata Fedor Tudo existe aqui Tá difícil para a gente Mas para mim Fica bem aqui para descer buracos aqui Que o prefeito devia enxergar isso aqui O S.P.U.S. foi mandar consertar Isso aí que é um fedor mais grande do mundo Nós somos o Vingão E viemos enxergar mais um problema na região sul da capital É ou não é? É com você, Beto O S.P.U.S. foi